Bem-vindo ao canal PadaOnePlayer, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, mais um desafio aqui de 40 bytes Esse aqui é o número 40, de novo, tem vários 40 aqui nesse negócio Eu ia descompetar um 40, agora tem outro 40 O seguinte, acessado com o traje Demi De um relógio de sol no deserto Bom, já sei onde fica esse negócio Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Segue lá, vou jogar a equipe do mundo que eu acho que vai ser mais fácil Muito bem, estamos voando, estamos voando Saímos do lugar correto, é o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês, fica no quadrante É no deserto, né? H Não sei bem onde fica Acho que é aqui, H Olha, o H8 ou o H9 É um desses dois morros aqui, não é isso? Deixa eu ver, peraí Relógio de sol, é? Ou é o H8 ou o H9 Vamos pular aqui, vamos descobrir agora Mas é bem simplesinho, é só cair Ah, é aqui Nenhum dos dois G8 É bem fácil, não tem muito mistério não O bom de jogar no modo esquadrão é que ninguém vai tentar te matar, vai tentar te trucidar, isso é bom Mas o lance é o seguinte, só gravei agora esse forte bate porque tinha que ser com o trás da DM e você só ganha quando sobe de nível, então eu não subi de nível e eu não ganhei Tá aqui, ó Você saiu com o trás da DM e o relógio de sol no deserto Quarentão, olha a thumb Show Só pegar Beleza Mais um objetivo concluído Show de bola Se você gostou desse vídeo, deixa seu like se te ajudou Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas outras redes sociais Tamo junto Um abraço Um abraço no vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.